Tem a parte mística e tem a parte pragmática da classificação, né? O Globo preferiu focar nessa segunda. O que deu certo? O que o Botafogo fez que funcionou? É mais sem graça, né? Mas vamos a ela. É, mas tem um inusitado nessa... Precisa dela, Gaida. Mesmo num pragmático, tem um inusitado. Só com o Vinícius não dá pra subir nome. Tem que ter ali um certo pragmatismo. O que você viu de inusitado? Não, tem um pragmatismo, concordo totalmente, mas sei lá, se achar um chai e esse jogador foi um destaque enorme, tem ali alguma coisa que é inesperada. Você não espera, né? Você não imagina que aquele jogador vai ser tão determinante considerando o histórico que ele tinha, um jogador de 30 anos, né? A reportagem que a gente até mostrou aqui na abertura aponta pra algumas decisões que o Botafogo tomou. Uma delas foi tentar entender o ambiente da Série B, como é que funciona a Série B, né? Não é cair com a empáfia de o mais tradicional, não transformar essa frase o mais tradicional em empáfia, né? Em dizer assim, bom, eu sou o mais tradicional, então eu caí, eu vou voltar, né? Porque o meu lugar é na Série A. Simplesmente por isso. É, tem que fazer por onde. Agora, isso foi fundamental, por exemplo, na contratação do Marcelo Chamusca, que acabou não funcionando como técnico, foi mandado embora. Chega o Anderson, que é um treinador também com rodagem por clubes de Série B, mas ele chega num momento de carreira, se não me engano, ele não tinha vencido nenhum dos 16 últimos jogos que comandou pelos clubes em que trabalhou. E foi mais de um clube, quer dizer, nos últimos 16 jogos ele já tinha trabalhado em mais de um clube e não tinha vencido. Tá bem embaixo, né? E tem um momento que, se não me engano, está destacado na coluna do Gustavo Poli, do nosso companheiro aqui de Grupo Globo, ele é colunista do Global Sábados, e ele diz o seguinte, tem um momento em que as estratégias de Botafogo e Vasco se encontram. Botafogo quis contratar o Lisca. E o Lisca ficou até uma mágoa na diretoria e na torcida do Botafogo, porque o Lisca, segundo as informações que circularam aí nos bastidores, o Lisca teria preferido o Vasco. O Lisca deu uma enrolada no Botafogo, peraí, está tudo certo, mas deixa só eu ver um negócio aqui, e pum, apareceu a proposta do Vasco e ele foi. Então, assim, o Lisca hoje é apontado como que deu de mais errado na temporada do Vasco, que fica na Série B. E ele era o projeto do Botafogo. Não era tão previsto. Claro que ao longo de uma temporada você vai cometer acertos e erros, mas algumas coisas muito definitivas, às vezes você atira no que vê e acerta no que não vê. Sim, eu concordo totalmente com isso. Eu não quero sair da nossa conversa aqui, mas, sei lá, tem alguns jogadores, a gente falou do Xay, mas pega, sei lá, aquele Bruno Fernandes do Manchester, é um jogador que rodou, 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 é um cara que estoura com 26 anos. Tem coisas que você não consegue entender no futebol. Como um jogador daquele nível, que é um jogador, assim, um dos maiores jogadores do mundo hoje, é um jogador que rodou 5, 6 anos, jogou na Itália em times pequenos, para até chegar lá em um grande time. O próprio Salah também. Salah, pois é, Salah, rodou, rodou. Essa parte é a coisa que eu mais gosto do futebol, porque o futebol está tão empresarial, tudo parece que tem uma planilha explicando. Mesmo muitos analistas de futebol hoje parecem que querem explicar tudo do jogo. E tem coisas do futebol que são inexplicáveis. Ainda bem, né? É o que eu mais gosto do futebol, é inexplicável. Gostaria de manter algumas assim. Mas eu odeio o VAR porque ele quer explicar o jogo, ele quer cravar o jogo num lugar específico. Eu gosto do inesperado, esse que me encanta mais no jogo. Eu gosto do inesperado,